Deixa comigo, meu galo velho 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 Meu chapéu de abacaída Que esconde o sol no horizonte Pois é lá detrás dos montes Que eu busco meu destino Paixão que desde menino Carrego dentro do peito Esquecer não teve jeito E se tornou meu destino Por tempo sofre calado Guartei esse sentimento Mas quando batia o vento Trazi o perfume dela Já são tantas primaveras Que essa ânsia me cutuca Levo junto na garupa Um lugarzinho pra ela Te prepara, prenda linda Tô chegando Cortando léguas de estrada pra te buscar Aqui no rancho já tá ficando sem vida Pois solta o brilho do verde do teu olhar Te prepara, prenda linda Tô chegando Cortando léguas de estrada pra te buscar Aqui no rancho já tá ficando sem vida Pois solta o brilho do verde do teu olhar Resumo do portal da gele Odeiro! Sem chuva não é poteio Sem chuva não é poteio Sem chuva não é poteio Chega o bagulho, mas oi, valeu até porqueira E o fogo vai o peito de lenha molhada E a de alta velha se tapada e fumaça Chega a sair o magaceiro do zóio Não é velório, mas ir uma choradeira Chega a sair o magaceiro do zóio Não é velório, mas ir uma choradeira Vamos pegar, vamos carcar, vamos botar de cano cheio Não afrouxemos, não importa o bem ou feio Roteio sem chuva não é roteio Vamos pegar, vamos carcar, vamos botar de cano cheio Não afrouxemos, não importa o bem ou feio Roteio sem chuva não é roteio Pintou!